Um pouco aqui do parque, do jardim, né? Jardim no Marguerite. Aqui em Bolonha. Tem aqui uma... Um laguinho aqui. Vamos ver se a gente consegue filmar aqui um pouquinho. Esse lago. Tá tudo bem encharcado aqui. Aqui, pronto. Consegui fazer um videozinho aqui de Bolonha. Um parque aqui. Legal.